Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal, o conselheiro Daniel Goulart, a Primeira Câmara do TCM de Goiás, julgou 52 processos das pautas nº 12 e nº 38 na terça-feira. Os demais integrantes da Primeira Câmara, os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Pedro Bastos e Maurício Azevedo e o procurador de contas José Gustavo Ataíde também participaram remotamente. A sessão foi conduzida pela superintendente de secretaria em substituição, Lorena Simão. A intérprete de Libras, Vanúzia de Oliveira, fez a tradução de toda a sessão para a linguagem de sinais. Foram aprovados concessão de aposentadorias, editais de concurso público, processo seletivo, balancetes, entre outros. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.